Abertura Continuamente Música Tem uma turma a discurta Diferente aqui Ele vem! Ele vem! Pode chamar por ele! Pode chamar por ele! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Homem-se a terra e nós! A terra e a terra e a terra e graça e graça! Eu sei o que? Nós estamos a doidão! Ele vem! Ele vem! Amém 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 E a vez E sem sem teoria Vista, 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 vista Seu chama, esse mar de Deus chama Seu agona, esse mar de Deus chama Seu chama Ele vai ter isso aqui Seu chama, esse mar de Deus chama O chão, o chão, o chão O chão, o chão, o chão Seu chama, esse mar de Deus chama O chão, o chão, o chão Ele não me envelou Sim, não me envelou Sim, não me envelou Até mais voices Pensé, não me envelou Três menis Mas me envelou A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.